oi pessoal do youtube fala que é o francisco do canal família da silva então pessoal hoje vou mostrar pra vocês um tablet da phaser é o kinder 2 pc 713 é um tablet que vem com android 4.0 tela de 7 polegadas na caixa tem especificando algumas coisas deles aqui ó é muito muito toque wi-fi sensor babá 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 tipo a gente vê assim pensa que nossa guitarra então ele vem com com algumas características por exemplo ele tem uma tela de 7 polegadas é capacitiva de 800 por 400 e 8 pixels muito touch de até cinco dedos processador é ele vem com a rainha 13 de 1.0 gigahertz memória ram de 512 mb nada memória ram desse tablet que é basicamente zero vem com sistema operacional de android 4.0 já instalado e confesso pra vocês que a atualização dele acho que never memória memória flash que a memória que vem nele é de 4gb ou seja 4gb pra hoje mano tipo de boa não é o que não é um joguinho do ano bem ligado é expansivo até 32 giga mais com aqueles leg de bobeira né que tem você bota um cartão de memória grandão fica o tablet fica parando mais de que trem para o apimirim câmera de 0.3 megapixels é vem com ele possui o sensor é conectores mini usb e fone de ouvido conexão wi-fi ele só consegue colocar o cartão via mudem mas aí depende da marca também é que marca não aceita não e assim por diante vamos abrir lá essa bagaça cara esse tablet aqui você consegue encontrar ele aí no preço aí de esse lado 199 é 299 150 reais mas por alto aí tem ninguém vendendo na rua por 50 40 reais e confesso pra vocês cara eu estava de aqui por 50 rádio tá cara ainda sabe é muito ruim mano está porque é muito ruim sabe ruim mesmo quando falou ruim é tipo assim de não serve pra nada nem para se abrir aqui o pdf o tablet aqui cara foi uma das coisas mais triste que aconteceu na minha vida cara e foi uma das tristezas da minha vida esse tablet mas eu comprei ele pensando que ia por vou abrir vídeo vou fazer uma porta de coisa no youtube tal não serve pra nada mano vai se abrir arquivo pdf ele não consegue não consegue ler aqui vem um carregador dele a como é que é o carregador novinha tipo caramba lá é de plug ainda mano carrega os bolsas e tablet aqui é confesso pra vocês cara se vocês puderem passe longe talvez da face passe longe mano passe longe mesmo não presta não presta não presta aqui ó como é que é a bagaça aqui ó já começa aqui a tela dele se tu colocar assim tu não já não vê nada tem que ver sim ó ó tem que fazer assim pra pra tu ver a tela legal dele entendeu aí vem aqui ó a câmera nem colocar aqui a câmera dele é de frente mano olha 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 a câmera do tablet mano pô não vou colocar não vai vir minha caroça aqui então não quero que olha a câmera dele aqui ó a câmera dele aqui é é só Deus do céu mano só Deus na causa a câmera dele aqui é ruim zona dá um oi aqui pra vocês na câmera dele aqui ó a câmera dele aqui é você tem que você tem que vou falar um tempo pra focar vamos ver aqui ó aqui ó consegue focar não mano o meu dedo não foca não entendeu é tablet aqui cara decepção em vida é uma decepção em vida vou voltar aqui e e ele tipo dá uns travos que fica travando em casa pra caraca o que no youtube nem abriu cara e ele tá pedindo para instalar aqui uma situação a conseguir abrir não eu coloquei ó memória a memória dele armazenamento 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 dele é tipo assim ele vem com 4 giga certo só que desses 4 giga ele só disponibiliza pra você 1,86 giga digamos que 2 giga é na melhor das hipóteses ele disponibiliza 2 giga pra você dos 4 sistema com 2 sistema com 2 giga sistema com 2 giga porque o sistema tem o android ativado é tem bababá tem um monte de coisinha então já come já alguma situação pra você e tu fica com quase nada aí vem aqui em cima aqui é a data história do 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 maldito cujo tá com 216 mb disponível cara se tu for usar esse tablet aqui mano tu vai ter raiva cara não é intuitivo tu tem que apertar fortão cara pro bagulho sair tu tem que dar aquele aperto assim sabe igual você tá batendo em em vagabundo na rua é muito ruim mesmo mano ele dá um estravo legal aqui ó demora abrir que é uma beleza demora abrir pra caramba demora abrir pra caramba demora abrir pra caramba ele ou seja esse tablet aqui você tem que ter uma paciência de joca se comprar ele porque tu vai comprar esse tablet aqui botando na tua cabeça tu não vai colocar jogo nele não cara a não ser mano que você instale um aplicar um sei lá um emulador de mega drive de super nintendo olha ali lá ainda pode dar um estravo porque tem um emulador de super nintendo que ainda trava então você tem que fazer tem que fazer um milagre aqui pra você tá decidindo alguma coisa mano confesso pra você cara ele tem a carcaça bonita tem eu achei bonita a carcaça o que mata mesmo esses botõesão que fica saltando tá ligado e essa paradinha aqui também ó que é mal feita pra cacete isso aqui ó achei feião entendeu é um tablet bonito cara não é ruim não ah também um fone aqui esse fone aqui tá igual um ferimento exposto entendeu não tablet muito ruim não assim de carcaça não mas sistema operacional dele é uma droga cara sistema operacional tudo ó ele também gira daquele sei lá pra que serve essa porra acho que vai vir um livro alguma coisa do tipo você gira esse aqui mas não serve pra nada só pra isso entendeu ele é lerdo cara é um tablet lerdo é lerdo mesmo aí vem o que nele aqui ó aí pô tem calculadora né tem que ter calculadora tem a parada do google que tu aperta e demora mil anos pra abrir alguma coisa cara ele é o piratex do piratex acho que ele é o pirata do pirata mano é muito ruim mesmo então cara esse vídeo aqui é pra conselhar vocês se você for comprar um presente pra tua criança se você for comprar um alguma coisa pra teu filho cara não compra o phaser mano tablet phaser é muito ruim não vale a pena cara não vale a pena pô eu ia até colocar um joguinho aqui mas não vale a pena também porque o jogo ia ficar parando direto eu coloquei em casa não consegui nem abrir coloquei algum jogo pra teste não consegui nem abrir não isso não vale a pena não cara de boa confesso pra vocês não comprem se tu vê isso aqui na rua passa longe cara é muito ruim mesmo ele tem que ficar ó tem que ficar apertando o motivo pra abrir cara demora pra caramba lá demora muito processador dele é lerdo 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 mesmo tablet que eu não recomendo pra ninguém então se você quer dar um presente pro teu filho pôr dê uma bola cara dê um sapato alguma coisa mas não dê isso aqui não dá isso aqui tu vai ter uma atriz a criança criança vai querer brincar com o tablet que não vai conseguir nunca porque isso aqui não tem como você brigar com isso aqui não entendeu é um conselho de amigo tô dando pra vocês é um conselho mesmo conselho de amigo não compra isso cara passa longe passa longe que não presta isso aqui não vale pra nada mano gastei foi meu dinheiro nisso entendeu então é isso pessoal é isso fiquem na paz aí e segue meu conselho não compra o tablet fez cara não compra isso não presta não presta tô falando sério mesmo tô falando sério não presta tem quatro gigas só o processador dele é ridículo ruim o processador dele é pior de que o não sei se você lembra daquele é daquele celular que apareceu aí da Samsung ou Y Samsung Y então ele é esse tablet é pior cara pelo menos o Y ele rodava algum joguinho e tal e não roda nada mano então não compra isso não presta armazenamento dele é quatro gigas só cara o que tu vai fazer quatro gigas cara quatro gigas hoje em dia não é três fotos tu tira umas cinco fotos já vai um gigas já tu faz um vídeo de cinco minutos já é dois gigas então isso não presta pra nada e outra coisa nem foto ele consegue tirar pô a câmera dele é a resolução mais baixa que existe pô já já eu já